Muito bem gente, então começando o nosso rolê aqui de NC750X, então começamos aqui com a NC750X, segunda geração, essa que eu estou dirigindo, manual, vermelha manual, Marcelão está ali com a azul, essa aqui é azul e ela é manual também, por que eu quis ressaltar que ela é a azul manual, porque a cor azul só existe manual, quando você vê uma NC750X segunda geração e ela for azul, ela só existe manual, as únicas que vão existir manual e automática são as vermelhas, que por exemplo, essas aqui que estão com as malas são as DCT, azul manual, vermelha manual. Existe uma outra DCT que é branca, então toda, toda, sem exceção, NC750X branca vai ser DCT, não existe NC750X segunda geração branca que seja manual. Beleza? Então, vamos começar nosso rolê aqui já com essa informação que é bem bestinha aí, que é só falando de cor e etc, mas que já dá um tchan, já para você saber a informação, tá? Então, a que eu estou rodando aqui é a manual e cara, ela teve umas mudanças aí de dimensões, vocês vão ver na descrição, não vou colocar em tela, porque para mim colocar em tela seria mais bonito eu ter o slide que foi apresentado, inclusive, se eu conseguir o slide ele vai aparecer agora. Bom, vocês estão vendo aí que o slide está na tela, então essas são as informações da NC750X que mudaram. Qualquer coisa, pausa nessa telinha aí que fica mais fácil para ver que é muita informação, né? Mas mudou aqui a altura do banco, a embreagem aqui está mais mole, porque é a embreagem deslizante e assistida. O painel mudou, né? Lembram que era um painelzinho colorido, fininho, agora está esse tipo de painel aqui. Então, cara, a moto está bem legal de pilotar, tá? De curva, parece que ela deu uma melhoradinha aí na questão de ciclística, tá? Nós não entramos em curvas sinuosas para fazer aquele... entrar ali, né? E não vai ter uma parte de slalom também, né? Para a gente fazer o... Que também não é a pegada dela. Mas, cara, a moto está muito boa, muito boa mesmo, assim. Comparada à primeira geração, inclusive, que... Bom, quem assistiu o meu vídeo aí sabe que é uma moto muito boa, mas a suspensão é meio estranha. Eu acho a suspensão meio estranha. Então, aqui já deu uma bela melhorada. Estou sentindo uma moto bem mais confortável. E é isso, galera. E é isso. Vamos que vamos, vamos que vamos. Preciso falar uma coisa para vocês. Essa moto aqui, rodando... Ela tem seis marchas, tá? Então, eu coloquei a quinta aqui agora. Eu estava brincando só entre quarta, quinta, quarta... Terceira, quarta, terceira, quarta, terceira, quarta. Quando você coloca uma quinta ou sexta marcha nessa moto, se você estiver em um asfalto do qual eu estou agora, toma café. Toma café. Porque a moto é muito confortável. Muito confortável. É... Cara, você está num tapete. Num tapete. É isso, ó. Mantendo ali três mil giros. Tranquilinha. Ela vai fluir. É impressionante. Impressionante, cara. É... Eu acho que tem uma grande melhora aí, perceptível, da primeira para a segunda geração da NC, tá? Essas que estão no Brasil, né? A que nós tínhamos e essa agora aqui, 750X, tá muito melhor a calibragem aí da suspensão. É... Eu acho que isso é o que mais vai ficar perceptível. Eu já gostava do consumo dessa moto, né? Isso aqui foi o que mais me agradou nessa moto. É... Mas, cara, o que ela melhorou de suspensão, logicamente aquele consumo não é real, né? Ela vai estar fazendo uns 27, mais ou menos, com litro. O que já é... Você está de sacanagem, né? Scooter. Mas, cara, o que ela melhorou de conforto, que do meu ponto de vista era o pior ponto, assim, e é muito complicado quando você está numa moto desse porte, né? Desse naipe, que é tudo lá em cima e quando uma coisa fica um pouco abaixo já é complicado. Mas, no caso da NC... Eu... Nossa! Olha que legal, gente! Aguas de São Pedro! Mas, no caso da NC, a suspensão dela eu não achava ela fora do padrão da moto, né? Eu achava ela muito ruim de fato, né? Não era só uma coisa de não estar muito boa para o padrão dessa moto. É... Não estava muito boa no geral, né? Mas essa é uma crítica pessoal do Gabriel, né? Então... Eu não gostava muito. Agora aqui, cara, o que ela melhorou, você está de brincadeira. Está de brincadeira! Já diria o Neto, né? É... Lembrando que essa aqui é uma moto... A famosa moto mista, né? Que é aquela moto para viajar, para o dia a dia. É... Não, Gabriel, mas uma NC 750 para o dia a dia. Pois é, galera. É... O tipo... É... Como que eu posso explicar isso? A forma como a moto foi projetada foi para ser uma moto do dia a dia, né? É o famoso NC de New Concept, né? De novo conceito. Então, ela realmente foi feita para você rodar ali no dia a dia, tá? Até muita gente pode se enganar pensando que essa moto aqui é uma... Uma trail, digamos assim, né? Mas... Logicamente, o estilo dela é trail, etc. Mas a pegada dela, tanto que a gente não vai rodar na terra Mas quando rodamos na terra com a primeira geração Aí foi pra mostrar mesmo que ela é uma moto de asfalto E o consumo dela comprova isso Então, se você está pensando em adquirir algo similar É isso aqui Isso aqui é aquele negócio Quando a gente rodou na AXGV, nós falamos Não existe nada, nada similar do que a AXGV A ANC está muito próximo disso Não tem nada muito parecido com a ANC Certo, senhores! Bom, gente! Mola esporte agora Com uma serrinha aqui Dá pra fazer uns trechinhos sinuosos aqui A moto agora é outra pegada Ela não vira uma moto esportiva É o modo esporte Já vamos deixar claro isso aí Mas a moto fica bem gostosinha de dirigir Pilotar, né? Olha! Fica bem bacana Rodolfinho da Zé aqui na frente Com suas coisinhas de maleta aqui A moto fica bem bacana O Rodolfinho está com uma DCT Com um monte de mala aqui Tem o Fred Quirilos aqui atrás Está bom, né? Está tipo Eu estou no meio dos caras que pilotam E eu sou tipo Vovô Gabriel Mas estamos aí Vamos que vamos No modo esporte A ideia aqui era dar umas aceleradinhas Mas tem um caminhão de fio ali E aí dá pra passar esse carro aqui É, eu tentei deitar Mas ela não raspou, tá? Então, até mesmo pra fazer as curvas Bem acentuadas Ela não pega a pedaleira, tá? Logicamente Não vai deitar com essa moto Você não vai tipo Ah, estão aqui e tal Você não vai deitar a moto Mas pra você fazer algumas curvas Às vezes Se faz necessário dar aquela Aquela pendulada E pelo visto Não Não raspa assim Com facilidade, tá? Então É uma moto que até Pra altas velocidades Eu acho que ela vai bem Impressionado aí Com a performance da Da NC Aqui já Num estilo mais Esportivo Não me recordo Da outra NC Ter tamanha Esportividade Não me recordo Assim Mas essa aqui Veio que veio Mas veio que veio Estamos na Na DCT agora, tá? Cara Vou falar pra vocês, tá? Eu vou fazer essa confirmação Vai ter uma Talvez tenha um corte aí no vídeo Deu aparecendo com a minha cara de bolacha Mas Eu não sei se isso aqui É o mesmo câmbio Da Africa Twin O DCT dessa moto É Diferente Tá? É muito diferente Ele não tem Aquele gapzinho Sabe? Que os DCTs tem É É fluido É muito mais fluido Chega a ser um pouco Estranho Ó Eu vou baixar aqui pra Olha isso Até no manual aqui Que eu troquei É diferente, cara Mas ó Vou acelerar aqui, ó Caraca, cara É muito legal É muito legal Esse DCT Eu tô num trecho livre aqui, ó Não tem ninguém na minha frente Nem na parte de trás Então dá pra acelerar aqui, ó Entender bem o DCT, ó Lembrando que dá pra, ó Aqui na mão também, ó E aí E aí E aí E aí E aí Então continuando aqui Baita motinha pra fazer curva, hein? Ó É isso, gente Isso aqui é NC750X Câmbio DCT O que que tem de diferente Pra gente encerrar aqui No manicôto dessa moto E no painel, né? Então, aqui o que que nós temos? O Marcelão avisou que a câmera parou aqui Aqui nós temos O manicôto, né? Então, aqui O botão de automático manual Drive neutro Aqui embaixo E aqui no meu dedão Esse aqui, ó É cima, né? Das marchas Nós temos aqui O farol de milha E é isso Essa é a diferença aí Dos manicôto, né? E aqui no painel Aparece o drive E o automático Automatizado, vai E o manual Aqui, ó Então, ele acende Apaga Aqui, ó Conforme eu aperto Aqui, tá? Manual Você troca aqui Automático Ele troca Sozinho Certo, Brasil! Então, é isso Esse foi o nosso Rolê De NC750X Aqui no vídeo Experience Digamos assim Da Honda Motos Inclusive, mais uma vez Muito obrigado pelo convite E muito em breve Review Dessa moto no canal Agora a gente já consegue Falar com bem mais base Né? Rodar bastante com ela Alguns pontos Permanecem Bem similares Mas com bastante melhoria Mas é isso Beleza? Aqui do lado Vocês estão vendo Dois vídeos Que eu não sei Quais são Mas aqui em cima Vamos deixar O da NC750X Primeira geração Tá? No caso Somente Manual Só tem manual Tá? Não tem Automatizada Beleza? Nos vemos No próximo vídeo Não esquece Se inscrever no canal Comenta aqui embaixo Quais são as próximas motos Carros, triciclos Ou tonquinhas Que vocês querem ver por aqui E não esquece De deixar Aquele like Certo Nos vemos no próximo vídeo E até mais Tchau 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 Tchau